Não teria sentido que se culpasse aquela pessoa que é o pai da comunidade, que é o responsável por ele. Ele vai se restituindo, porque o que eu falo é assim, eu lembro que é a primeira pessoa em orapalde a mim. Com muita alegria e muito prazer, saiu de ser o nosso irmão mais velho, com muita emoção. Irmão Joaquim, como vai? Aplausos 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 e a mente do estúdio, que traga ao meio o conhecimento ricos e controlados. Eu acho uma boa educação. Educação natural deve ter boa parte da minha vida. Procurando sempre as milhares, com todo prazer e sucesso que eu dou a Deus, e capaz de te dar os meus conhecimentos em todos, como prega a educação católica para a gente. Eu gostaria de dizer que o marido foi me assistindo da casa, pois além de passar boa parte do dia fazendo amizades, estudando e praticando esportes, eu cresci e estudo com o médico. Faça tudo para ser feliz. Com muito carinho, jovens, obrigado. 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 Obrigado.